A partir de março, o painel passa a apresentar a situação da Previdência do Estado. Neste mês, o Fundo Financeiro, naturalmente deficitário, teve um resultado negativo de R$ 564 milhões e o Fundo Previdenciário, naturalmente superavitário, teve um resultado positivo de R$ 154 milhões. Com isso, a Previdência do Estado fechou o mês deficitária em R$ 410 milhões, cobertos com recursos do Caixa do Tesouro. Continuamos com um resultado orçamentário positivo, porém, abaixo do valor de janeiro e de fevereiro, com R$ 24 milhões. A Receita Total e ICMS caíram em relação a fevereiro, como ocorreu no ano passado, porém, ficaram acima da arrecadação de março de 2018, 7% a mais para a Receita e 4% a mais para o ICMS. A RCL, Receita Corrente Líquida, continua crescendo, atingindo o maior valor dos últimos 12 meses, com R$ 14 bilhões. Porém, o peso dos royalties na RCL também continua crescendo, atingindo 13,8% em março. Todos os poderes e órgãos obedecem os limites dos gastos com pessoal em março, porém, os cenários constantes no painel indicam prudência do gestor. Vale a pena conferir. Outra novidade do painel de março é a divulgação de um relatório com os principais índices do mês. Acesse o portal e confira. Acesse o portal e confira.